Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um fio de saudade Tem gente que esquece, mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu pego e ligue, vou parar no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só pega com a minha vida Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só pega com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu pego e ligue, vou parar no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só pega com a minha vida Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só pega com a minha vida Seu coração é uma kriptonita Se eu fosse um super-recaída